A Secretaria de Meio Ambiente do Estado está fazendo vistorias em cidades da região de Itapetininga para encontrar focos de morcegos infectados com raiva. Em Sorocaba, existem ações para a prevenção, não só da raiva, como também da leishmaniose. Vamos falar sobre esse assunto ao vivo com o repórter William Gomes. Boa tarde, William. É com você. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. Como você disse, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado faz esse trabalho para tentar identificar os casos da doença. Assim como no ano passado, os agentes estão visitando as propriedades onde os repanhos já foram infectados. O trabalho consiste na captura de materiais de morcegos para exames. E a ideia é verificar se a doença já está circulando na região. A região de Itapetininga é uma das que mais tem registrado casos da doença aqui no Estado de São Paulo. Dos 123 casos da doença no Estado, 33 são lá da região de Itapetininga. E hoje, uma das cidades que recebem a ação é Angatuba. A orientação é manter o rebanho vacinado, Barazal, mesmo que não seja obrigatório. Ao meu lado está a Thaís Buti, que é chefe da Divisão de Zoonoses de Sorocaba, que vai falar para a gente sobre os dados aqui da cidade. Thaís, boa tarde. Quantos casos já foram registrados aqui em Sorocaba? Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, a Divisão de Zoonoses trabalha com morcegos, cães e gatos. Então, a gente vê mais essa questão. Nós tivemos o registro de seis morcegos positivos para raiva aqui neste ano de 2018. Em 2017, nós tivemos apenas um e ficamos muitos anos sem o registro de casos, desde 2011. Então, isso assusta muito a gente, porque é uma doença fatal e nós devemos orientar a população sobre as medidas de prevenção. No ano passado, teve registros da doença? Teve apenas um morcego positivo. Cães e gatos, nós não temos o registro aqui na cidade. Quais ações já foram adotadas ou vão ser adotadas para combater a doença aqui na cidade? Em primeiro lugar, o principal alerta é que se tiver algum morcego na sua residência caído, não coloque a mão e nem deixe ninguém encostar, nem cão e gato. Então, coloque um balde em cima, uma caixa e ligue imediatamente para a zoonoses. Nós vamos coletar esse morcego para enviar para o exame, para ver se tem a circulação do vírus ou não. Estando positivo esse morcego, a gente faz todo um trabalho ao redor do morcego positivo, orientando a população, batendo de casa em casa e vacinando cães e gatos que ainda não estejam vacinados. Legal. Também tem uma orientação, né, Thais, que não é porque existe um morcego que é para ficar preocupado, né? Não precisa matar o morcego só porque ele está ali, né? Não, de forma alguma. Todos os morcegos têm uma importância para o meio ambiente muito grande. Alguns fazem um controle de insetos, outros eles polinizam as flores. Então, assim, não é para matar nenhum morcego. É somente caso algum animal caia no seu quintal, na sua residência, que aí a gente recolhe para fazer o exame. Não são todos os morcegos que têm a raiva, né, o vírus rábico. Então, é por isso que a gente tem esse trabalho de vigilância para saber onde está a circulação do vírus. Caso o morador tenha alguma dúvida, como ele deve fazer? Quem ele deve procurar? É, com relação a morcegos e vacinação de cães e gatos, né, nós temos aqui a nossa campanha prevista para o final de outubro, começo de novembro, onde vacinaremos, né, os cães e gatos da cidade de forma gratuita e qualquer dúvida entrar em contato com a divisão dos zoonoses. Tá, Joa, então, Barazal. Aí as informações aqui de Sorocaba. Ok, muito obrigado, viu, William, pelas informações. Ele que está lá no Passo em Sorocaba, se você estiver na prefeitura, se você tiver alguma dúvida, tem essa exposição, uma pequena exposição ali com algumas informações sobre a transmissão da raiva e também a transmissão da leishmaniose, tá bom?